Música Depois eu já vou parar ali Não vai correr não Oi, meu nome é Leandro Gomes, estamos aqui fazendo o plantio aqui dessa floresta aqui, representando aqui as ODSs, importante agenda 2030, as ODSs, estamos aqui com a ODS representando a natureza e vamos plantar esse angico aqui, o angico, vamos plantar aqui nessa floresta de bolso que nós estamos fazendo aqui no Parque Cândido Portinale. Leandro, quanto tempo que você frequenta esses grupos assim? Olha, já estou frequentando esses grupos faz um ano, já fizemos mais de cinco plantios, estamos ligados ao Cades, que é um grupo da SUB da Lapa e vamos fazer esses plantios aí pela região aí, o interessante é voltar a Mata Atlântica nativa para a cidade de São Paulo que se teve perdida. Como que você encontrou essa turma, o que te levou a vir para a natureza? Então, acredito que o voltar para a natureza é esse resgate, né? Até assistindo os vídeos, os vídeos de vocês aí no Facebook, comecei a fazer uma horta em casa e ficou pequeno a casa em São Paulo e aí fomos para o, fomos ter os que ir para fora, hortas urbanas para fora, plantar árvores para fora, porque ficou pequeno, né? Então, a gente quer deixar um legado maior, né? Tem muita gente que vê você. Isso aqui é um cansaço para você que trabalhar o dia todo ou o que você dizia? Não, isso não é um cansaço, isso é um alimento para mim, é um alimento para a minha alma, é um alimento para a cidadania, é uma questão de aprendizado, a importância das crianças. Seria importante fazer, dá uma olhada naquela cena ali, ó. Essa criança plantando, isso que seria o mais importante de tudo é o legado que nós vamos deixar aqui, a educação, o legado que a gente vai deixar de plantio de árvores, o aprendizado, isso seria uma das coisas mais importantes que vamos deixar aqui para elas. Fala uma palavra de incentivo aí para o pessoal que está assistindo aí. O incentivo é vir plantar, esse é o incentivo, venha, traga a sua família, venha aprender, que faz bem, faz bem para a alma, domingão de manhã e aqui todo mundo junto, mais de 200, 300 pessoas unidas aqui para fazer esse trabalho aqui. Legal, vamos plantar então, hein? Vamos plantar. Elas trazem uma, traz uma valoridade, traz uma incorporação de valores diferentes. Isso aqui é piso, é o negócio aqui, né? É óbvio que essa energia não passa muito para mim, para... E a árvore vai crescer melhor. Vamos pegar daqui também. Não, vamos tirar ela. Pode deixar, pode deixar. Ah, acho que vai ser meio durinho esse buraquinho, hein? Põe a mãozinha aqui na terra, amassa um pouquinho a terra. Isso. Aí, legal. Tchau. 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 Tchau.